Música Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver, Jesus Quero te ver, Senhor Exaltando e em alto Brilhando na luz da tua glória Derrama o teu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Quero te ver Santo, 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 santo Quero te ver Quero te ver, Jesus Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver, Jesus Quero te ver, Jesus Quero te ver, Senhor Brilhando na luz do meu coração Brilhando na luz da tua glória Brilhando na luz da tua glória Santo, 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 santo ... Santo, 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 quero te ver